Vamos lá, 1, 2, 3 e... Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pra você que não me quer ser ainda, é prazer. Meu nome é Bianca Fernandes e esse é meu canal já muito bem-vindo. No vídeo de hoje, gente, eu vim trazer uma resenha completaça de uns produtos que eu já tô usando há algum tempinho, então eu já tenho uma certa credibilidade pra poder falar desses produtos. Além de já trabalhar com essa marca há algum tempo e ter a plena certeza de que eles são muito bons no que eles fazem, no que eles prometem, enfim. Então, se você quer saber o meu segredo, saber como eu cuido os meus cabelos, quais produtos eu uso, peço pra você já deixar o like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra você não perder nenhuma novidade, nenhuma notificação, nenhum produtinho aqui que eu for testar. Eu já faço tratamento com essa marca há bastante tempo, que é a Paris Nine Hair. Eu tomo cápsula deles, eu uso tônico capilar, eu uso a linha completa de shampoo, condicionador e creme pra hidratação. Então, assim, o meu cabelo, até quando eu fui fazer as luzes agora da última vez, que tem vídeo aqui no canal, então aproveita e já vai ver, porque o meu cabelo não era assim, gato, ele era mais escuro e eu prometo clorear ainda mais, viu? Porque, ó, babado. Mas, enfim, até quando eu fui fazer as luzes, né, a Bruna, que já tinha cuidado do meu cabelo e ela cuidava de mim, antes de eu usar essa marca, né, eu já abri, obviamente, pra testar os produtos e tudo mais, mas eu vou mostrar pra vocês como se fosse um boxing mesmo, tá? Então é a caixa aqui, ó, e aí aqui dentro, o que vem? Essa caixinha, esse pote, né, como se fosse um cofre, vem o shampoo e o condicionador e esse pote aqui de hidratação. Eu vou mostrar pra vocês agora tudo com detalhes, tá? Vem assim, que é muito bom, que eu já uso e posso indicar pra vocês. Esse shampoo aqui, ele é muito bom, ele tem vários componentes aqui, ó, e o cheiro é incrível, vocês não têm noção. Tá, ó, ele é fortalecedor, esse é o shampoo e tem esse condicionador também, que são da mesma linha, ó, tá vendo? E os dois são fortalecedores pra crescimento saudável, pra todos os tipos de cabelo, o que é muito inclusivo, porque não tem aquele negócio de ir pra caixada, pra cabelo liso, enfim. É muito bom, eu indico, super confio, enfim, tem também no site pra vocês comprarem, se vocês quiserem, mas eu indico comprar a linha completa, porque quanto mais completa você fizer o tratamento, melhor é pro seu cabelo. Mas enfim, muito bom os shampoos. E nessa caixa também vem o quê? Esse pote aqui, que é muito versátil e ele é super molinho, ó, então é ótimo pra fazer hidratação. Aqui vem o logo, né, a marca, o nome da marca. Aqui vem escrito, quer saber? Tô me sentindo é linda. E é verdade. Ó, ele é super molinho, então pra guardar, super fácil. Tem essa espátula aqui, que é pra pegar creme, então muito bom, porque, pra quem não sabe, gente, não pode ficar colocando a mão dentro do creme. Então, quando você coloca a mão, às vezes, no creme, no óleo de coco, isso pode acabar estragando e fazendo com que o produto não fique com a mesma qualidade. Então o ideal é pegar com a espátula e colocar aqui, tá? Vem também essa lata aqui, ó. Essa lata aqui é linda, né, ela vem escrito luta contra o ressecamento. Importante, né, porque principalmente a gente tem as pontas descoloridas assim, essa é a principal luta que a gente tem que ter. Ó, vem o QR Code, vem escrito várias coisinhas aqui, vem os textos, vem o símbolo aqui, né, da Girl Power, bem legal. Ó, e o que que vem dentro desse pote, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Já usei os três, então assim, eu tenho muita propriedade pra dizer sobre eles. Ó, vem uma máscara de hidratação, essa outra máscara aqui, essa aqui eu já usava há um tempo, não é lançamento, essas duas últimas que eu vou mostrar assim. Fortalecedora, essa aqui eu já uso há algum tempinho, que ela é da mesma linha desse shampoo e desse condicionador. E vem, por último, essa outra máscara aqui, que é de nutrição também. A gente tem o quê? Fortalecimento, hidratação e nutrição dos cabelos. Fora isso, vem dentro dessa latinha aqui, que é super fofa, você pode usar como cofre, ó. Ela já vem pronta pra você virar um cofre, depois juntar dinheiro pra comprar mais produtos, parece na minha real. Sim, gata babado. Eles já pensam até no futuro. E eu faço um cronograma capilar com eles, se vocês quiserem, depois eu posso vir falar aqui do cronograma capilar. E aqui eles mandam como se fosse um... Como você usar, né? O que que seu cabelo precisa. Então, eles fazem assim, pra você fazer o teste do copo d'água, que eu já fiz uma vez e tinha dado hidratação e nutrição, né? Eu precisava... Os dois fortes seriam esses. Aí aqui tem, ó... Ó, foco em hidratação. Eu posso colocar uma foto depois pra vocês verem, que eu acho que fica melhor. Mas aí ele mostra mais ou menos como você usar o cronograma. Então, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Tá? Enfim, pra você ir podendo hidratar seu cabelo e, né, recompor aquilo que tá faltando, de acordo com esse teste da água aqui, que é muito interessante. Se vocês precisarem no YouTube ou se vocês quiserem, eu posso até voltar e fazer aqui o teste com vocês e já falar do meu cronograma, fazer, né, um apanhadão assim. Mas, enfim, vou dizer agora o que eu acho das máscaras que eu recebi, que são novas, que são essa aqui de hidratação e essa outra de nutrição. Essas duas aqui. Eu gostei. Eu vou dizer sobre o cheiro e a textura, tá? Quando você abre, ó, a textura dela... Eu vou até usar aqui pra vocês verem. Ela é bem cremosa. Ela tem um cheiro sensacional. É tipo cheiro de perfume mesmo. Assim como eu disse dos produtos da Whey Pink, se a Paris lançar um... um perfume desses cheiros aqui, eu com certeza vou comprar. Então, quais são os componentes aqui, né? Ó, ele é composto por fitostratos tonificantes, algas marinhas, aloe vera, quinoa e blend de aminoácidos. Eu já tive um pouco de intolerância a aminoácidos na cabeça, então eu não posso usar muito, mas esse aqui eu usei e não me deu nenhum problema. Eu tô usando há mais ou menos umas duas semanas e eu tô fazendo o cronograma certinho, né? Então, eu já fiz um cronograma, eu já fiz a primeira semana e a segunda semana do cronograma de ressecamento mais oleoso, que esse é o meu cabelo, né? Minha raiz é bem oleosa e minhas pontas são ressecadas por conta do loiro. Então, assim, eu aprovei esse aqui. E uma coisa muito boa da marca é que ela não é testada em animais, ó. Ela não é testada em animais e ela não tem nenhum tipo de origem animal. Essa marca aqui, essa máscara aqui, eu achei super interessante como eu passo no meu cabelo. Eu geralmente leio as instruções, porque às vezes a gente compra um produto, acha que tá usando certo, às vezes ele não tem o mesmo resultado no cabelo e quando a gente vai ver, a gente tá usando errado. Então, assim, é muito importante você ler aqui e como eles falam pra usar, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Após lavar os cabelos, né? Eles indicam usar o shampoo Paris Nine Hair, que eu tô usando o kit completo, e ainda o Thomas Caps. Então, assim, eu tô completando esse problema aí, hein? Após lavar o cabelo, aplica uma quantidade generosa da máscara, mexa por mexa no comprimento até as pontas, massageando suavemente os fios. Deixa agir de 10 a 15 minutos e enxágue bem. E assim, gente, é do babado. Então, essa máscara aqui realmente tá aprovada, 10 de 10, o cheiro, a textura, como fica no cabelo, deixa o cabelo super hidratado, mesmo sem você fazer chapim, enfim, só de lavar e secar já ficou super hidratado. Mas vocês sabem, né? Eu sou a boca do baby, então eu fui e fiz um baby pra ficar assim, mais bonita. E agora, a segunda máscara, que é essa aqui de nutrição, que eu também amo. Ai, eu amo nutrir meu cabelo. Ela eu já usei também. Ela tem... Esse cheiro é diferente desse, pelo incrível que pareça. Deixa eu fazer de novo o teste, deixa eu cheirar. Não é igual, não é o mesmo cheiro. É um cheiro diferente, mas os dois são muito bons. Não é igual. Mas é um cheiro de perfume, juro que vocês nunca entendem. A textura dele também é cremosa, ó. E esses potes aqui duram muito, principalmente porque se você for comprar esse kit que você vê aqui em casa, que é limitado, você vai receber as três máscaras. Então, você vai conseguir, né? Você vai ter que usar alternado. Então, isso aqui vai render por, no mínimo, no mínimo, no mínimo, uns três meses. Com certeza. Você não vai usar um pote por mês, mas assim, você vai usar bastante de cada pote, se você seguir a risca. Também depende de quantas vezes você vai lavar o cabelo por semana, enfim. Mas o que eu achei dessa máscara aqui de hidratação? Como eu falei, eu já usei ela também. Eu amei. Amei, amei, amei. O cheiro é muito bom. A forma de passar no cabelo, também a forma depois de tirar do cabelo é muito importante, porque às vezes você passa aqueles cremes que são pegajosos, e você fica tentando tirar do cabelo. E dá três horas que você tá lá tentando tirar, e seu cabelo ainda tá com aquele aspecto pesado, oleoso. Esses produtos aqui que eu usei, não. Eu posso garantir pra vocês que não fica, porque assim, eu já usei produtos dessa marca, né? Eu uso essa máscara aqui há muito tempo. Eu tenho até um pote vazio aqui, já que eu tenho que jogar fora, porque eu tava com dó de jogar fora, porque eu não tinha recebido mais, mas agora eu recebi outra de jogar fora. E aí, ele não deixa aquele aspecto pesado no cabelo, aquele aspecto oleoso, tanto que, ó, minha raiz tá lisinha, ó, tá soltinha, soltíssima, e eu faço hidratação, né, aqui dois dedos da raiz pra baixo, no cabelo inteiro. Então, assim, eu indico. Agora vamos ver quais são os componentes desse mescara. Diferente daqueles, tem um pouco mais de componente. Esse tem óleo de abacate, ômega plus e vitamina E. Possui ação emoliente, nutritiva e antioxidante. Alinha os fios e facilita o processo de desembaraçamento. É, tá certo. Resultando em cabelos macios, sedosos e com brilho intenso. E é realmente verdade, gente. É muito bom. Eu usei, eu adorei, eu super indico. E já aproveita, vai comprar. Tá na Black Friday. Tá em promoção e, gente, juro, eu ainda não sei como esgotou, tá? Como não esgotou, porque, assim, tem tanta gente comprando, tanta gente comprando, a moça até me mandou uma mensagem, Nicole, e ela me falou, gata, tá esgotando. E agora, eu entendi por quê, entendeu? Porque eu usei, divulguei e falei, hum, é bom, então por isso que tá esgotando. Então já corre, vai comprar. Vocês têm 10% de desconto com o meu cupom Bianca10, e, assim, vale super a pena. Vocês vão receber esse kit aqui, né? Três produtos. E você... Gente, o produto tá vivo. Vocês vão receber esse kit aqui, que são três produtinhos, e vale super a pena, além de virar um cofrinho super estiloso. Mas, enfim, gente, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho, pra você não perder nenhuma novidade, nenhuma notificação, e nenhum outro produtinho que eu for comprar ou testar. E é isso. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Não esquece de me seguir no Instagram, ativar as notificações aqui do YouTube, né? Que eu já falei, inclusive. Me seguir no TikTok, no Kawaii, todas as minhas redes sociais estão aparecendo aqui na tela. E é isso. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo e tchau. Até o próximo vídeo. Say hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey.